Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Estamos aqui hoje, eu com meu primo aqui A gente está pensando, rapaziada, em montar uma bike elétrica Com uma furadeira que vai estar aí na tela que aparece aqui em cima O estilo da furadeira Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aqui, beleza? Mas a gente está pensando em montar uma bike elétrica Ele sabe quem que inventou isso aí? Ele vai estar contando pra vocês aqui? É a bike elétrica que o Celso Portioli fez no canal dele Faz tempo já que eu vi o vídeo que ele fez Hoje a gente estava de boa aqui A gente viu o vídeo que o Manual do Mundo fez fazendo a bike elétrica do Celso E aí eu mandei pra ele o vídeo, vamos fazer Ele já veio aqui pra gente fazer É isso aí, rapaziada Ele mandou pra mim, na hora eu já falei pra ele Você está na casa, ele falou que estava E a gente vai fazer a bike aí Então acompanha o vídeo aí Que vocês vão achar muito louco essa bike, beleza? E essa aqui é a furadeira que a gente vai usar É 9,6V, isso? É Ela é fraca Mas aí a gente pode fazer um upgrade E depois... Ó, essa porca aqui não vai tentar descochar É, rapaziada, vamos descochar o bagulhete aqui A gente vai tentar tirar aqui A hora que a gente tirar a gente volta com o vídeo, fechou? Então, rapaziada A gente cancelou Abordou aí a ideia lá de fazer lá no pé de vela A gente vai colocar a coroa de moto aqui E um pinhão, rapaziada Ali, tá ligado? A gente vai colocar pinhão de moto, corrente de moto E a relação da moto ali, beleza? Então acompanha o vídeo aí que a gente vai fazer umas gambiarra e tal Pra gente tentar colocar no ar aqui a relação Porque a relação de moto é totalmente diferente Aqui a gente vai tentar colocar E a gente volta com o vídeo pra vocês A hora que estiver pronto a relação aqui no ar, beleza? E rapaziada, se vocês quiserem vídeos de eletrônica aqui no canal Deixa aqui nos comentários Que a gente pode estar fazendo vídeos de eletrônica aqui no canal pra vocês também, beleza? Então já comenta aqui abaixo se vocês querem Se vocês quiserem muito também Deixa muito like aqui no vídeo aqui Que a gente pode estar trazendo pra vocês aí, beleza? É, a gente já tá com três projetos aí pra fazer E então, é... Se vocês quiserem, comenta aqui abaixo Que a gente vai trazer esses três projetos pra vocês Também, rapaziada Vai sair um vídeo aqui no canal Logo depois que sair esse aqui Já vai sair um vídeo aqui no canal Falando, é contando o porquê Que não tá saindo vídeo mais aqui do triciclo, rapaziada Aqui no nosso canal Então, se vocês quiserem, rapaziada Vídeo de eletrônica aqui E também quiserem saber o que já tá acontecendo Que não tá saindo vídeo mais do triciclo Comenta aqui abaixo Que a gente vai estar trazendo vídeo pra vocês Explicando tudinho, beleza? Então, rapaziada Já colocamos aqui a... É... Como se dizia A relação, a coroa Aqui no aro Ó, rapaziada A gente colocou a coroa de moto, tá ligado? 43 dentes Isso aí, ó Ficou cheio de gambiarra aqui Mas isso aqui não dá em nada Você vai ver que ficou bom É só pra fazer um teste Se ficar bom A gente vai catar e vai colocar É... Tipo, fazer solda Um monte de bagulho aqui, tá ligado? A gente vai fazer certinho daí Aí, ó Viu do outro lado aí Ó, do outro lado, rapaziada Vai ter uma coroa Que se caso a gente quiser pedalar também A gente pode pedalar Quando acabar a bateria do bagulho Tá ligado? Então, ficou o filé E aqui, rapaziada Na ponta aqui, ó Tá ligado? Da furadeira Ficou, então A... O pinhão No caso, você vai Acelerar Vai rodar o pinhão Vai girar lá E é isso aí que vai acontecer Tá ligado? Então Partiu lá É... Montar o bagulho lá Ele tá montando ali já Pra nós ali Eu vou ter que dar uma saídinha aqui Com o meu primo aqui Pra buscar a corrente da moto Pra colocar aqui Entendeu? E já a gente volta com O vídeo Beleza? Falou Ó, então, rapaziada Tipo, ficou aqui, ó Ó, quando quiser pedalar Você pode andar pedalando Tá ligado? E aí, desse lado Vai ficar o motor Que vai ser a relação aqui A corrente vai sair aqui Tá ligado? Então, segura aí o videozão Top Corrente está aqui, rapaziada Que é a corrente, ó Corrente A gente vai ver se consegue Colocar em algum lugar ali Que não precise cortar a corrente Então a gente vai pôr Vamos ver aí Vamos ver lá É isso aí Quando a gente achar a posição certa Aqui E a gente volta com o vídeo pra vocês Beleza? Pra não ficar um vídeo Tão enjoativo Rapaziada, ele está fazendo Triângulo ali, ó É, sei lá É Alguma coisa aí Pra Pra Retar aqui, ó Tá ligado? Pra não ficar Spanando mandril Sei lá Ok, que é essa gambiarra Pura aqui, ó Com corda Fio de luz Arame Então, rapaziada, ó Então, rapaziada, ó Ele vai estar desmontando aqui Não sei pra quê Não sei o porquê, mas tá Então, rapaziada, se der certinho aqui de alandar e tal E a gente vai colocar uma galopina certinha de bike mesmo Aqui, ó Que é o que ele estava fazendo ali, o triângulo que o Euler falou Aqui a gente estava colocando Quando forçava Aqui girava E não girava junto as duas peças Ficava Era redondo aqui Ele patinava Aí a gente deixou triangular Aí ele não patina Então prender lá e dá certinho Prender e mostrar pra vocês aí Ver se vai dar certo andando ou não Aí, rapaziada A gente colocou aqui, ó Verdadeira Tá? Se apertar aqui, ó Tá vendo? A bateria não tá bem carregada A gente só tá testando aqui Tudo na gambiarra mesmo, ó Tá? Porque esse aqui é a versão pobre, né? E... Só que deu um problema aqui, ó Furou o pneu, ó O pneu furou A gente vai encher e vai descer testar ali na rua embaixo, beleza? Deixa eu ver Ó, rapaziada Tá aqui, né? Estamos finalizando aqui A gente vai descer lá embaixo Pra testar A gente não testou ainda Mas pelo jeito que a gente viu aqui Pela força do negócio dele Vai funcionar Só que a gente quer Meta de 40 likes Aqui nesse vídeo Se bater 40 likes Nesse vídeo, rapaziada A gente vai colocar A churrasqueira nela certinho Aí, rapaziada A gente vai colocar a churrasqueira certinho ali E vai pôr o motorzinho aqui A furadeira certinho Aí a gente vai deixar ela Filezinha Com o motor tudo certinho Não vai ficar essas Cheio de gambiarra Esses bagulhos E o acelerador igual de moto A hora que você acelerar aqui Vai ser igual de moto lá Tá ligado? Acelerador tudo certinho Fechou? E também se pá A gente coloca até a ré nela Eu falei É, dá pra colocar a ré também Dá pra colocar até a ré, rapaziada Aqui na nossa bike Beleza? Então, rapaziada Vamos descer ali embaixo Vamos testar ela E segura as imagens aí Testando a nossa bike motorizada Vamos lá então, rapaziada Testar A bike dos pobres É, qual é a versão pobre, né? É Você vai colocar o pneu já? Na bateria Na bateria Chega lá Daí descarrega a bateria Ou não ando? Já desce lá filmar Vai fregando Tá fora do ponto Dá uns estralos Acelera não, viado Tá andando, rapaziada Ó, você vê lá lá Tá funcionando Ó, deixa eu dar uma vortinha Corre, corre Deixa eu dar uma vortinha Não aguento Acho que a bateria já descarregou É muito fraca Essa bateria tá viciada Faz muito tempo Que o furadeiro tá guardada E a gente não esperou Dar a carga completa também Aqui é meio que subidinha Pega de lá pra cá que vem Não dá pra pedalar Tá fora ali Ah não, é que tá na terceira Doelor da espanada Não é? É Vai 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 pra lá Vai Desce Não, não, não Deixa aí Não pôr o dedo Vai É aí Descendo vai Na baixada Mas pegar morro não vai Ah, pelo menos funcionou Deixa eu ver Deixa eu ver De uma vez Pra baixo Até lá Não adianta Aí rapaziada Se Se esse vídeo chegar Quarenta likes A gente vai fazer Uma versão bem certinha Bem bonitinha Vai testar lá embaixo Tem um lago ali Assim, perto da escola Olha lá Agora a gente veio daqui Mas a câmera não pega Tá cheio de gente lá Pô, ela tá no modo mais forte Tá Fala aí Se chegar Traz ela aqui E você desce de novo Se chegar Quarenta likes A gente vai testar Lá perto do lado Vamos lá Acelera, fiote Partiu rapaziada Vamos bem andando Acelera, acelera, acelera Só que tá com o motor fraco Ela tá mais nem bala praticamente Olha o freio Olha o freio O motor Freio motor Linda baguio Rapaziada Se chegar Quarenta likes A gente vai pegar Vai fazer um bagulho Bem mais bolado Bem mais certo Tá ligado Vai colocar Grupeiro ali Pra não ficar Esse bagulho Horroroso De feio aqui Vai por uma furadeira Melhor É, e uma furadeira Melhor também Rapaziada A gente vai colocar Pra ver se Fica mais forte Porque ela não tá Aguentando subir morro Não sabemos se é A carga dela A bateria que tá ruim Ou o que que é Rapaziada Mas Tá andando O importante é isso Tá conseguindo Andar no resto Beleza Então Deixa o vídeo Espero que vocês gostaram Se você gostou Vai deixar aquele like Se vocês quiserem Então a segunda versão Dela 2.0 Top Deixa aqui o like E o comentário Tamo junto Valeu